Alô, alô, escamara altas! Eu sou Wilson Júnior e hoje eu vou conversar com vocês sobre Lobo de Rua, o livro da Janaína Bianchi. Mas antes do vídeo começar, você já sabe. Se você não sabe, vai aprender agora. Se inscreve no canal, clica no sininho pra receber as notificações e vai aqui nesse izinho, que a gente vai ter vários outros vídeos com conteúdos diferentes. Pois é, continuando a minha jornada pelas resenhas literárias, críticas literárias, essa semana teve treta, né, com os booktubers, mas eu não vou me meter nesse assunto, mas é o livro da Jana Bianchi, né? Acho que as pessoas, pelo menos se você tiver parte do meio literário do Fantástico Brasileiro, você deve ter ouvido falar no nome dela. Ela tem um podcast, que eu vou deixar aqui o link na descrição, que é o Curta Ficção, que ele trabalha muito a questões de ensinamentos literários, né? Eles falam sobre várias coisas. É como se fosse uma microaula de escrita toda semana em podcast, né? Então, se vocês não conhecem, se vocês são escritores, fica a minha sugestão conhecer o Curta Ficção. Esse livro, ele surgiu dentro de um projeto de oficina literária, né? Justamente num curso de escrita que a Jana estava fazendo, e o livro acabou sendo o produto. E é o primeiro livro dela, é uma novela, e conta a história sobre um menino de rua que está se transformando em um lobisomem. No livro, a gente é transportado para um São Paulo, onde seres estranhos, né? Seres fantásticos habitam. E esse garoto, ele acaba sendo meio que adotado por um lobo mais velho que vai ajudá-lo no processo de entender o lugar dele no mundo. E esse é um livro muito interessante porque, normalmente, quando você vai trabalhar essa coisa de dar informações, isso é algo que autores de fantasia se perdem muito. Tem muita dificuldade, porque eles acabam dando mais atenção a essas informações do que a narrativa que está ali sendo contada. E o que é incrível, né? Para você ver como literatura não tem uma fórmula certa, o que a Jana faz aqui é transformar essas informações sobre o mundo, sobre o cenário, na própria narrativa. A gente vai aprender junto com aquele lobo, junto com aquele filhote, justamente as coisas que fazem sentido para o novo mundo dele, né? Para a nova realidade dele. Então, a gente vai aprender junto com ele sobre o que são os lobisomens, o que é essa nova realidade, que mundo e submundo é esse que existe ali na São Paulo, por trás das câmeras, por trás dos bastidores. Então, isso, para mim, foi uma experiência muito legal, porque a Jana conseguiu pegar algo que eu normalmente não gosto na literatura, que são informações, né? Que são essa coisa que os autores de fantasia fazem, e ela transformou em uma narrativa bem feita, bem construída, madura. E isso talvez seja o ponto que eu tenha gostado bastante, porque eu senti uma escrita muito madura por parte da Jana para ser um primeiro livro, né? E eu já vi coisas dela depois, e é muito interessante você ver como ela já era madura naquele ponto, mas já sinto uma diferença gritante da experiência que foi ela escrever o lobo e publicar o lobo. Então, é muito legal você ver esse processo em escritores, que você conhece o trabalho, você vai lendo o trabalho de amadurecimento e de melhora na escrita. Um outro elemento interessante que a gente conhece dentro da trama do livro, do lobo, é a Galeria Creta, que é justamente um espaço para onde convergem todas essas entidades e seres do submundo. E, se eu não estou enganado, esse é o trabalho no qual a Jana está investindo as forças dela no momento, né? Um romance que vai abordar a Galeria Creta com mais força. E é interessante porque ela conseguiu, num primeiro trabalho, numa novela, meio que já nos dá uma série de elementos de um mundo que provavelmente vai permear bastante dos trabalhos literários dela. Então, a gente, ao mesmo tempo que é apresentado ao cenário do lobo e ao mundo do lobo, a gente já fica com um gostinho de quero mais justamente por conhecer essa outra faceta, né? Esse outro mundo que existe em contraste com o mundo real. E uma coisa também que me fez gostar bastante é o olhar da Jana sobre a licantropia, né? Que é o nome que se dá para essa doença, ou essa maldição que acomete as pessoas que se tornam lobisomens ou se transformam em outras entidades animalescas, né? Vale destacar que lobisomens é uma das minhas entidades favoritas do mundo fantástico, né? Do mundo sombrio. Eu gosto muito de lobisomens porque eu sou... Eu tenho uma nostalgia muito grande de um RPG que eu joguei na minha infância e adolescência que foi o Lobisomem e o Apocalipse. E uma das coisas que eu achei super admiráveis é que a Jana cria uma própria mitologia para os lobisomens dela, né? Eu não vou dizer como é que eles surgem, como é que eles se transformam, como eles são infectados, porque, enfim, esse é o objeto da narrativa, mas é muito singular. Assim, nunca tinha visto a licantropia ser trabalhada dessa forma e o mais incrível é que é novo, mas é coerente. Quando se trata desses mitos, as pessoas têm um certo preciosismo, né? Você não pode mexer na lenda, você não pode trabalhar a lenda, sendo que, na verdade, se você olhar a evolução e a transformação desses mitos através do tempo, você vê que, de fato, a todo o tempo eles estão se modificando, né? As novas culturas adicionam coisas a ele. Os mitos são sempre diferentes nas diferentes regiões. E aqui é interessante a gente ver uma nova abordagem, um novo olhar sobre uma figura já bastante conhecida, que são os lobisomens. Então, ao mesmo tempo que você vai estar vendo uma história, você vai estar vendo elementos que vocês já conhecem, a Jana conseguiu inovar e trazer novidade pra dentro de uma história já conhecida. Fica a minha sugestão que vocês leiam. É um livro curto, né? No caso, é uma novela, então não se estende muito. E custa R$2,00, tá na Amazon. O link vai estar aqui na descrição. Então, se você tem o Amazon Unlimited, se você tem aí o aplicativo do Amazon no celular, vai lá, compra e prestigia o que está sendo feito de fantasia nacional, né? Uma das grandes críticas que se faz à literatura fantástica, principalmente produzida no Brasil, é que ela acaba sendo importada, né? Você só meio que imita escritores europeus e norte-americanos. E aqui a gente tem uma escritora escrevendo com cara de Brasil, trabalhando um mito com um olhar bem brasileiro, numa cidade brasileira. Então, é o tipo de coisa que se merece prestigiar e valorizar. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Diga o que você achou do Lobo de Rua aqui nos comentários. A gente se vê na próxima. E tchau!